MÚSICA 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 Bom, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo com o jogo aqui, Monster Hunter trazendo para vocês uma outra build e eu tinha feito aí a build de martelo top demais, né aquela build foi muito show e agora eu estou fazendo uma nova build com espadão espadão vamos estar utilizando essa bela arma aí que é o espadão então é isso galera então no decorrer do jogo vou fazer essa build aí com espadão eu vou criar minha própria build viu galera cada um faz sua build é eu vou fazer a minha própria build então vamos ver o que dá com espadão e vamos que vamos lembrando galerinha aquela chinelada no joinha não esqueçam de dar aquela chinelada e vão para caçada vamos lá como é que vai ser isso aí é uma arma lenta bem mais lenta do que o martelo mas o dano dela é muito bom pelo que eu tô vendo como é que vai ser uma atrás do nosso primeiro monstro que é o jagras já tá aqui ó o bar bem chacrão o bar mas já grão é uma arma lenta mas não dando bom em montar nele atrás de mim mas eu vim atrás pronto meu querido Vambora galera Por enquanto tá legal Uma arma interessante aí É bem lenta né Mas vamos ver o que vai dar Eu não vou criar arma com dano elemental A não ser dano De dragão Mas por enquanto eu vou fazer dano cruel Quebrou, quebrou Vamos lá Nossa, tô dando cancada errado Surgiu? Surgiu o jagrão Vamos atrás, vamos atrás galera Atrás do jagrão Isso aí, prepara-te para o pior Tomar um negocinho aqui Uma poçãozinha Pra ficar de boa Pegar os rastros do jagras Vamos atrás Vamos seguir Vamos que vamos Eita lasqueira Cadê o bicho? Ah, seu safadão Eu ia cair em cima de você Vem bichão Tô dando 47 Tomando bastante dano Porque tá pegando o bicho de frente Tô quebrando ele de frente Calma aí rapaz Calma aí rapaz Esse jaguinha são chato mano Esse jaguinha aqui enche o saco Filhotinho chato mano Sai bicho, deixa eu matar o bichão cara Vai meu filho, levanta aí Esse jaguinha é muito chato cara Ô bichinho chato Esse filhote Vem cá filhotinho Estou me enchendo a paciência Vamos matar todo mundo Vem cá Só tá pegando os golpes galera Eu tenho que ver Os golpes desse Desse espadão Cada arma tem um golpe aí Seu Ele já tá nas últimas já Ele tá em não sei pra onde Enquanto ele vai pra lá Vou pegar essa alçada aqui Cadê você bichão Tu foi pra onde rapaz Tá um bicho meio maluco aí Tá voltando Ah bicho Tá um bicho voltando Vamos aí rapaz Vamos agora Vamos lá Vamos finalizar galera Vamos finalizar o bicho Nossa errei Os golpes Não pode errar os golpes Maninho Você tá errando os golpes Rapaz Pronto Pronto galera Mais um monstro aí Capturado A espada Ela é boa Então dando só que ela é lenta Então eu tenho que me acostumar Me acostumar aí com Esse tipo de arma Galera É bem mais lento Do que o martelo Mas o dano que ela dá Me parece que é melhor Do que o martelo Então vamos ver como é que vai ser com outros monstros aí maiores E é isso aí galera É isso aí Vamos que vamos Vamos para o próximo monstro A ser caçado Essa é a nossa build de espadão Aí no Monster Hunter O ouro de galera Dá para matar esses bichinhos aqui Esses filhotinhos são chatos E é isso galera Até o próximo vídeo E valeu E fui E aí E aí E aí E aí